Alô galerinha, você geração concurseira que nos acompanha sempre pelas redes sociais, em especial os nossos alunos do Colégio Estadente Concurso, Sede do Centro, Lula de Brasil, Oliveira Paiva. Sabadassi, tradicionalmente, da companhia do professor Valber Siqueira, fera de Direito Administrativo, para mandar uma super dica. Hoje vamos responder umas questõezinhas, que ele está também no aulão aqui hoje. Aulão de profissão do Estado, vamos falar um pouco sobre os princípios administrativos da administração pública e depois mais duas questões sobre outro assunto que vou falar para você já já. Prof, aqui tem aqui uma prova da IES, 2016, cargo de agente administrativo. Ninguém será obrigado a fazer a gente fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Artigo 5º, 6º da Constituição Federal, barro 88. Este conceito aplica-se ao princípio da administração pública, denominado princípio de que? Tem moralidade, tem legalidade, eficiência e pessoalidade. Com vocês, Valber Siqueira. Foi bem, é o segundo aulão, né? O primeiro, graças a Deus, deu certo. E os professores pediram aqui um segundo aulão. E nesse segundo aulão, nós estamos trazendo, mais uma vez, questões de princípios, administração pública e de estatuto. Essa questão que você está me colocando aqui, está no artigo 5º, 6º, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, a resposta é a legalidade. Agora, lembre-se que a legalidade para o servidor, ela é dever. Já para o particular, é a possibilidade de fazer ou não. Porque para o particular, se ele descumprir a lei, óbvio que ele vai ter as punições, certo? O servidor público não se admite que ele vai descumprir as leis, entendeu? Então, para um pode fazer, que é o caso do particular, e já para o servidor deve fazer, tá? O particular caminha no campo da licitude e o servidor da legalidade administrativa. Essa segunda questão aqui é até bom também para deixar um alerta, porque muitas vezes o aluno, quando chega em uma questão de prova, ele vê lá, diz assim, em cima que já tem aqui, ó, assinal alternativa incorreta. Às vezes o aluno já vem naquele pique da questão, aí vai e marca. Observação bem em cima aqui, ó, assinal alternativa incorreta. Administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, obedecerá o princípio de... Aí lá no VELS, na correria, legalidade, eficiência, pessoalidade e moralidade. Eu, como já estudo aqui, eu sei qual é a questão, mas você que vai estar vendo aí de uma vez, se já está vendo, nem saiba. Aí você vai marcar a questão incorreta. Vamos lá, prof. Legalidade, eficiência, pessoalidade e moralidade, eu vou dizer. É, e é, com certeza, a pessoalidade, né? No caso aqui, gente, não existe a pessoalidade, existe a impessoalidade. Você falou uma coisa muito certa. Tem uma organizadora, gente, que faz o seguinte, bota dez questões, ok? As oito primeiras pedindo para você marcar a correta. E quando chega nas duas últimas, ele bota a incorreta. Você vem naquele ritmo, naquela sequência, né? E acaba sempre marcando as corretas. Aí quando você se dá conta, ali, errou, perdeu duas questões porque não queria a correta, queria a incorreta. Então, essa questão aí é uma questão fácil, se você perceber. A questão da pessoalidade. Vamos para a administração pública agora, né, Júlio? A administração pública a partir da questão dez, né, prof? Isso. Vamos pegar essa aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Vamos pegar umas aqui que possam... Que a gente possa falar... Tá, essa aqui... Essa aqui é interessante. Delegado de polícia, vamos lá. Concurso, delegado de polícia, vamos lá. É certo que as autarquias... Então, a gente tem o item A. São pessoas jurídicas e direito privado, sujeito que tem o controle finalístico de sua administração pelo ente e instituidor. Então, veja, é uma autarquia. A autarquia não é regida pelo direito privado, é direito público. A gente tem que decorar. Autarquia, direito público. As fundações, você pode ter a fundação pública de direito público ou fundação por direito privado. E as estatais, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são do direito privado. Então, essa aí já foi pro espaço. São pessoas jurídicas de direito público, de natureza meramente administrativa, com personalidade jurídica e patrimônio próprio? É, essa aí, olha. Essa aí. Direito público, natureza meramente administrativa, ou seja, não visa lucro. Tá certo? Não visa lucro. A autarquia não pode visa lucro. E o restante está certo, né? Patrimônio e personalidade jurídica própria, no caso aí, de direito público. Vamos aqui também na C, D e E, pra fazer a gente com os desenhozinho. Integra uma administração direta da União, não estando sujeita ao controle hierárquico do ente que as criou. A primeira parte está errada, a segunda está certa. Está dizendo que faz parte da direta? Não, a autarquia faz parte da indireta, né? Lembre-se da palavra fase. A fase é a palavrinha pra você lembrar as entidades da indireta. F, de fundação pública, A, de autarquia. S, de sociedade economia mista, é de empresa pública. Então, já está errado. A segunda parte que está dizendo que não se submete ao controle hierárquico é verdade. O controle que é feito sobre a autarquia, ou sobre qualquer entidade da indireta, é o controle finalístico, também conhecido como supervisão ministerial, controle por vinculação ou tutela administrativa. E no item D tem, tem por finalidade a exploração de atividade econômica por força de contingência ou de conveniência administrativa, com subordinação hierárquica ao órgão de administração direta que a criou. Já está errado porque não tem controle hierárquico, né? Esse item também está impróprio e não pode desempenhar atividade econômica. São constituídas sob a forma de sociedade anônima e sob o controle majoritário da União ou de outra entidade da administração direta ou indireta federal. Não é, né? Autarquia não é sociedade anônima, não é isso? Não é. Quem é sociedade anônima, o que pode ser sociedade anônima é uma empresa pública. Já a sociedade economia mista, ela é sociedade anônima obrigatoriamente. E para finalizar a relação de uma questão agora, porque o profissional tem que voltar para o aulão, vamos aqui na décima questão desse aulão de hoje, que está massa. Acerca da administração pública indireta, é correto afirmar que... Vamos lá. No item A tem, as autarquias públicas especiais são pessoas jurídicas de direito privado. Olha a decoreba, autarquia, direito público, sempre. Na B, no item B, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, enquanto que a sociedade economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. As duas estatais, conhecidas como estatais, são de direito privado, hein? Elas são autorizadas por lei, ou seja, precisa de uma lei para autorizar a criação e precisa também de um registro. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. É essa aí, gente. Essa a ser marcada. Vamos ver as outras aí para afirmar. D, as autarquias públicas e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. Não. As empresas públicas, na afirmação, elas são regidas pelo direito privado. No item E, a administração pública indireta abrange as fundações públicas, mas não abarcam as autarquias públicas, que fazem parte da administração pública direta. É claro que a autarquia faz parte da indireta. Beleza? Bem, galerinha, o professor Valma agora vai passar de aula. Se for para o segundo tempo, no segundo aulão. Redes sociais, aulão também, para o Minucos alguma coisa, os livros, como é que estão aí? Pois é. Graças a Deus está tudo bem. Recentemente agora a gente tem um livro, que inclusive eu lhe presenteei, sobre comentários ao Estatuto do Estado, ok? Mas tem os outros livros, 500 questões comentadas, Direito Administrativo e Esquema, já são oito livros. WhatsApp, aqui de foto, 085, 987-380444, mas você também tem o Face, né? Valber Siqueira, mande um convite lá. No Instagram? No Instagram também, é Prof. Valber, tá certo? O Banco Sessé me chama de Prof, né? Então, olha lá, Prof. Valber, no Instagram, ok? No demais, estou aqui à sua disposição e aguardando o próximo convite do show para gravar um novo vídeo. Todos os dias. Agora com mais calma, né? Não, Prof. Valber, mas quando for 11 horas, marcaremos aqui, se a gente é disposto, tá bom? Valeu. Valeu, Prof. Valber, agora o senhor pode ir com o final do galera. Vamos poder esperar o da galera? Sim, claro. Vamos esperar o da galera. Então, galera, vamos poder finalizar aqui rapidinho. Aqui, a abração para a galera que nos acompanha sempre, inclusive, até a Letícia e a Mariana, lá de Ouro Preto, lá de Minas Gerais. Manda um abraço para o senhor. Disseram que no seu último vídeo, elas viram a sua paciência, você explica com muita delicadeza. Muito bom, parabéns ao trabalho do senhor. Valeu, obrigado. E também, a parecida de Goiânia também tem a Eduarda e a Feliciana também, que nos acompanha sempre, eu e o Sra. Sabia que lembrarei de vocês também. Aquela passada também, também Sérgio Souto, lá de São Paulo. Aí tem Jorge, tem Nelson, lá do Rio de Janeiro também, que nos acompanha sempre. Silva Negrão, Márcio Cabral, Luiz e Conceição. Quando eles são, Belém do Pará, Rio de Janeiro. Eu sou de Belém, eu nasci em Belém do Pará. Belém do Pará, eu gosto muito de Belém do Pará. Ainda mais da Nanideu, eu gosto muito da Nanideu também. É, muito bom. Gosto muito da Nanideu, sempre vou lá, sempre, 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 sempre. E também, ah, falaram a Nanideu também, falaram em Belém do Pará, Júnior, que foi professor aqui, Júnior Lima, e a Azuca também, que foram agora, aprovadas agora recentemente, no concurso CFO de Belém do Pará. A Azuca, Azuca? A Azuca está lá, já está quase dois anos lá, Azuca já. A Azuca não sabia. Não sabia? E passou, os dois passaram, o casal de Júnior passa junto, Júnior Lima e Zucca estão lá. Mas que bom, rapaz. Parabéns vocês aí. Rapaz, saudade de vocês, rapaz. Alunos do colégio e também, já no finalzinho, tornou-se professor de Direito Penal, Júnior Lima, que é a Abração, Júnior, eu queria que fique com Deus. E bem, profizinho, e não pode esquecer, galera, Carlos, Eazeiro Barbário, nosso famoso, Carajubá, Matobapi também, Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí, a galera de Piripiri, Altos, Teresina. Ah, e não poderia esquecer todos vocês também, gente. Dia 11, 11 de setembro, estaremos aqui dando início. As novas turmas, PM, manhã, tarde e noite. Guarda Municipal de Fortaleza, manhã, tarde e noite. E Guarda Municipal de Eusébio, turmas, manhã, tarde e noite. Turmas com aulas inaugurais. Geração Concurseira, professor Bob Siqueira, colégio de concursos. Olá, galerinha, antenados, 24 horas. Vem para o Tidarendes. Pessoal Cristian, começam aqui. Valeu, tchau, tchau. Não poderia esquecer, sabe de quem? Ia esquecendo, Hausmann, meu amigo Hausmann, Star Motos. Star Motos. Quer ficar sempre aí, antenado com novidades sobre sua moto. Também, revisão de moto também, fazer trabalho na sua moto aí, capacete e tal. Acessórios de moto também. Capa de chuva, acessórios em geral. Hausmann, Carlos Eduardo, aquela abração. Galera aqui na Clarínia de Queiroz, também na General Sampaio. Aquela abração a todos vocês. Obrigado pelo caro de sempre. Fica antenado aí, qualquer coisa aí. Procure meu amigo Hausmann lá. Fica sempre aí, porque o cara tem sempre novidade lá. Tudo referente a motos e seus acessórios. Enfim, capacete em geral, beleza? E também, restaurante da Priscila Pri. Beijão no coração. Nando também. Tio também, aquela abração a todos vocês. Também tem a Bia. Também tem o tio Marcos também. Tio Marcos também. Aquele suco maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela carinha de dedicação de sempre. E também, Mega Cirque, Mega Design. Mega Cirque, Mega Design. Mega Cirque, Mega Design. Carlos Amaral, Carlos Amaral, Uhul. Beleza? Aquele abração. Carlos Amaral, paisão no coração. Luciane Amaral, com o seu espaço de estética na Unidade do Mínio Olímpico com a Imperador. Você pode entrar em contato com a Luciane Amaral para você agendar aquele momento, pensar na sua beleza. Logo, logo, está aí fazendo um vídeo para poder divulgar um pouco que são do trabalho também. E também o trabalho do Lucas e também da sua esposa, que vai estar fazendo brevemente aí pilares também. Aquele abração também para a galera que me acompanha sempre das Óticas Amaral. Óticas Amaral, lá no Shopping Rio, McEnndy, procuro Geoge, procuro também o Mário. Aquele abração, lentes, óculos, armações, relógios, alianças, tudo em geral lá. Você procura Óticas Amaral no Shopping Rio, McEnndy, beleza? Então, galera, aquele abração para a galera que me acompanha sempre, não poderia esquecer. A galera também de Açul, Apodi, galera da Paraíba, Vamberto, alô Vamberto, aquela abração lá de uma pessoa do Paraíba. Vamberto foi o primeiro colocado no curso da ETRAN. Alisson de Piau, Bahia, não esqueci de você não, meu amigo, aquela abração também em especial. A Rafaela também, a galera de Salgueiro, Pernambuco, a galera também de Piripiri, Altos Teresina, a galera também de Jericoacoara também. Alô, Alô, Réliutaba também, Réliutaba, alô, Lucas também, Guaraciaba do Norte, Santa Quitéria, Canindé, Alô, Cascavel, Calabração, também, por isso que também, também de a Serra Benha aqui, São Benedito também, também tem o Freire, José Cachelo também, que é lá de Guaramiranga, a galera também de Mulungu, já falei Mulungu, Serra do Pacuti, que me acompanha sempre. Alô, Baturité, alô, galera de Anacoiaba, alô, família que amo demais. Negra do Bicão, Jusciana, tia Lourdes, parabéns para a senhora também, feliz aniversário também, tia Fátima, que aniversário agora é recente também, parabéns para a senhora também. Tia Cris, a tia Antonieta, meus primos aí também, Joacir, Juvan, meus irmãos também, minhas tias e primas em geral, aí toda a galera também lá da, a prima Jusciane também aí, lá do, da Jaracoiaba, primo Anderson, família, família Cristóvão Vieira, amo vocês demais, 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 beijão, meus irmãos também, minhas irmãs que amo também demais, Júlio Filho, eu vou te chamar, Jonas Uco também, é isso aí galerinha, obrigado a cada um de vocês, Facebook, Gilhardo Show, Gilhardo também tem um, Gilhardo Ferreira, Gilhardo Vieira, Instagram, Gilhardo, Underline Show, fica antenado, WhatsApp 085996003611, a celebração para o Claudinho também, também para a amiga Jeff Fania também, pessoal lá da Smart, é nóis, juntos e misturados, sempre, sempre e sempre, valeu, obrigado a cada um de vocês, valeu, tchau, tchau.